Chegamos então a segunda parte, as demissões mais loucas, absurdas, polêmicas e que deram que falar na TV brasileira e mundial. Segue, curte, compartilhe, aperta no sininho, bloco social, começando! Oi gente, vamos lá, relembrar muita polêmica, coisa absurda e que deixou muita gente triste, quem sabe? Gugu Liberato quando deixou o SBT em 2009, não deixou porque era pouca coisa, deixou pra ganhar 3 milhões. Silvio Santos passou mais de 5 anos sem falar com ele por conta disso. Não se sabe se quando o Gugu morreu, o Silvio estava tudo em paz com ele, afinal foi trocado por muito dinheiro. Já o repórter, apresentador e jornalista Luiz Carlos Braga foi contratado pela TV Brasil em 2023, assim que o presidente Lula assumiu. Porém, ele resolveu fazer muitas críticas ao próprio presidente, ao seu empregador. E aí, assim que Lula e sua equipe tomaram conhecimento, o rapaz foi demitido pra nunca mais, pelo menos por enquanto, voltar à TV Brasil. Já Manuel Soares foi demitido da TV Globo depois de muita, mas muita, muita treta que muita gente acompanhou na imprensa, diziam que com Patrícia Poeta. Porém, ele foi demitido depois que outros funcionários na Globo e no GNT teriam relatado que ele tinha um comportamento tanto quanto chato. E assim, a Globo preferiu dispensá-lo em 2023. Já Marcelo Barros é filho adotivo do ex-diretor Jorge Fernando e muita gente lembra também neto da Hilda Rebello. Porém, ele deixou de trabalhar na Globo em meados de 2012. O ator que fez Chocolate com Pimenta teria namorado com quatro seguranças da emissora. Quando diretores tomaram conhecimento, não gostaram nem um pouco de saber disso. Pode ou não pode? Marcelo Canuto fez muito sucesso na Globo no Nordeste e foi recontratado para a Globo em São Paulo. Apesar de fazer muito sucesso com o público em geral, muita gente na direção da Globo, do jornalismo em São Paulo, não gostava do repórter. E aí ele não pensou duas vezes. Pediu a aposentadoria da TV Globo e partiu pra Record, onde tá até hoje. Marcos Dione fez muito sucesso na RedeTV como repórter que dava viradinha. Siqueira Júnior e o público da RedeTV adoravam suas participações, seu jeito bem irreverente de apresentar a notícia. Ele bombou nas redes sociais. Porém, a RedeTV do Acre não gostou nem um pouco de saber que ele tornou o público que não ganhava nada, não tinha salário. E aí? Pode ou não pode? Marcos Mion fez um verdadeiro sucesso lá na Record, teve os legendários, mas foi como apresentador de A Fazenda que ele realmente ganhou o público e chamou a atenção da Globo. Mas chamou tanto que, segundo ele, teve diretores da Record que não gostaram nem um pouco de saber que ele tava fazendo muito sucesso. Arrumaram um jeito de demití-lo e a Globo contratou. Já Mariane Dombrova foi substituta de Simoni lá no SBT de Silvio Santos, quando a ex-Balão Mágico resolveu se aposentar da carreira de apresentadora. Mariane ganhou o Dorremi Fassolacico Mariane e o programa da Mariane. Porém, cortou o cabelo muito curto sem autorização de Silvio Santos e foi demitida. Ela só contou essa história mais de 25 anos depois. Pode ou não pode? Demitir porque cortou o cabelo. Mariana Martins foi demitida da Record lá em Goiás porque usaria, segundo ela, roupas muito justas que chamavam a atenção do público e também da emissora. Tem essa coisa um tanto quanto religiosa ou evangélica da Record ser, às vezes. E aí, Mariana foi quem dançou nessa história. Marlene Matos fez história na TV ao lado da Xuxa, mas recentemente ela tava dirigindo o programa do Geraldo Luiz, Geraldo do Povo, na RedeTV. Mas teve uma treta meses atrás com um cantor que teria pago cerca de 30 mil reais pra participar do programa. A RedeTV não tava sabendo de nada e o cara foi até a polícia. Um mês depois, ninguém sabe se foi por isso, a Marlene Matos dançou da RedeTV. Matheus Baldi ficou mais famoso no Brasil inteiro quando, há cerca de dois anos atrás, ele revelou a gravidez de Clara Castanho e que ela teria doado a criança pra adoção. O SBT não gostou nem um pouco de saber que seu repórter do Fofocalizando participou dessa história e o Matheus acabou sendo demitido do canal do Silvio Santos. Hoje ele tá no Melhor da Tarde, na Band. Matheus Ceará também foi demitido do SBT e muita gente lembra dessa história. Ele detonou o Fofocalizando depois que a turma do Léo Dias fez uma fofoca sobre ele que, segundo ele, era tudo mentira. Ele nunca fez nada daquilo que eles falavam. E aí, ele disse que o programa ficava muito tempo no ar e que era muito chato. Cerca de seis meses, oito meses depois, ele foi demitido. Maurício Kubrusley foi um dos maiores jornalistas e repórteres da TV Globo. Muita gente, quando aconteceu a demissão, ficou chateado com o Plim Plim porque não entendeu. Como assim o cara tá doente, com uma doença degenerativa, demência e vocês demitem? Porém, recentemente, um acordo da Globo com o jornalista foi divulgado pela imprensa. A Globo fez uma generosa contribuição e até hoje paga seu plano de saúde. Já Mauro Naves atuou muitos anos no esporte da TV Globo. Porém, a Globo não gostou de saber que ele teria participado para tentar defender o jogador Neymar de acusações de uma ex-modelo que foram parar na justiça e muita gente lembra dessa história. A Globo disse que esse não era um papel de um jornalista nem de funcionário da sua empresa. E aí, Mauro Naves dançou. Já a Michelle Sampaio era apresentadora da TV Vanguarda, que é da Globo no interior de São Paulo. E aí a moça tava assim, pra mim tava linda. Mas, segundo ela, diretores da Globo diziam que ela tava um pouco gordinha demais e não deveria tá no ar. Ela levou essa história pra justiça e ainda segue lá. E aí, pode ou não pode, gordinha no telejornal. Já Milena Ciribele atuou muitos anos no esporte da Globo. Até que, no início dos anos 2000, trocou a empresa carioca pelo canal do Ed Macedo, a Record. Ela foi demitida em 2023 por telefone, quando saía do Rio pra São Paulo. Assim que o avião pousou, anunciaram. Pode voltar, você tá demitida. E aí, pode demitir alguém assim? Bom, já o Paulo Henrique Amorim, que já tá no andar de cima, teria sido demitido da Record depois que fez duras críticas. E sempre fazia em seu site, Conversa Fiada, sobre o governo do presidente Jair Bolsonaro. E aí, algumas pessoas teriam pedido a Record a cabeça do apresentador que acabou dançando do canal do Bispo. Chegamos a Yudi Tamashiro e Priscila Alcântara. Eles que foram apresentadores do Bom Dia e Companhia do SBT. Muita gente sabe quem apresenta o programa hoje. Pois é, Yudi e Priscila teriam sido demitidos, segundo ela, porque estavam grandes demais. E aí, anos depois, e até hoje, a apresentadora pequena é a Silvia Abravanel. A filha do Silvio Santos. E aí, tem coisa errada nessa história. Raquel Sherazade brilhou no SBT Brasil e no jornalismo do SBT por mais de 10 anos. Porém, segundo ela, o dono da Havan, o véio da Havan, não gostava nem um pouco das duras críticas que ela fazia ao governo Jair Bolsonaro. E aí, segundo ela e parte da imprensa, o véio teria pedido sua demissão. E ela dançou. Rafinha Bastos fez muito sucesso no stand-up e principalmente na bancada do CQC da Band. Porém, ele fez uma piada que muita gente considerou de mau gosto com a Vanessa Camargo. Disse que faria com ela e também com o bebê dela e ele acabou demitido. Até hoje, muita gente não esquece nem um pouco dessa história. Já Ricardo Vilches foi demitido da Record depois que muita gente lembra desse vídeo e não tem como esquecer. Ele reclamou da vieta e chamou muitos palavrões. Até hoje esse vídeo circula na web. Ele se defendeu, mas a Record e o público não aceitaram nem um pouco. Como assim, xingar a vieta, xingar os próprios funcionários, pode ou não pode? Você já viu esse vídeo? Me conta. Samy Dana era uma espécie de comentarista na Globo e na Globo News de economia. E era bem sucedido. O público gostava muito dele. Porém, a Globo não gostou nem um pouco de saber que ele prestava assessoria de imprensa para uma empresa. E aí, ele acabou sendo obrigado a pedir demissão. Hoje, segue em uma rádio em São Paulo fazendo sucesso. Chegamos também a Siqueira Júnior, que essa história até hoje o público conservador não entende. Porém, essa história foi parar na justiça. Siqueira Júnior deveria ficar na Rede TV até 2027. O programa foi interrompido depois de muitas polêmicas e toda essa história foi parar na justiça. Quem tá certo? O Siqueira Júnior ou a Rede TV, que rompeu o contrato? Já Verusca Donato foi jornalista, repórter e também apresentadora da Globo em São Paulo. Porém, segundo ela, quando ela fez 50 anos de idade, era sempre questionada sobre sua beleza e também, segundo ela, sobre suas gordurinhas. As roupas estavam ficando justas. Ela foi demitida e acionou a Globo na justiça. Segundo a imprensa, tá pedindo milhões, milhões e milhões. Já Kleber Machado, muita gente sempre achou, desde os anos 90, que assim que o Galvão Bueno se aposentasse, ele seria seu sucessor. Mas isso não aconteceu. Quando a Globo demitiu o Galvão Bueno, também demitiu o Kleber Machado, que teria ficado revoltado e parte do público também. Hoje ele tá no SPT apresentando o esporte no canal de Silvio Santos. Chegamos então a uma apresentadora lá do Kuwait, lá no Oriente Médio, a Mal Al-Avadir. Ela foi demitida por usar esse vestido que você tá vendo aí. Os muçulmanos, políticos, o pessoal daquela região não gostou nem um pouco da vencimenta dessa mulher. E aí, pode ou não pode? Será que ela não tava bonita? Você já viu a parte 1, vou deixar aqui no canal pra você curtir. Faltou alguém nessa história? Me conta e deixa a sua sugestão ou crítica. Bloco social.